Olá, saudações! Começou a ver agora o Magazine Semiar desta semana. Angola conta a partir de agora com a sua primeira comunidade de formadores em TLS. Trata-se de um conjunto de ferramentas que se aplicam no âmbito da organização das empresas com vista a melhorar o desempenho dos seus profissionais e a produtividade das suas unidades. O seu aprendizado foi uma aposta do Ministério da Economia e Planeamento executada pelo Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas. Hoje, mais de 20 jovens formados são agora os primeiros especialistas em TLS no país. Arquimedes, o maior matemático e físico de todos os tempos, nascido em 287 antes da nossa era, a era de Cristo, a ele se deve a invenção do parafuso e da maneira correta de funcionamento de uma alavanca. Um dia, numa das suas buscas por invenções inovadoras, Arquimedes refletiu Se me derem uma alavanca e um ponto de apoio, eu posso mover um outro. O objetivo desta formação em TLS é exatamente esse. O de mover a economia angolana, transportando-o para um patamar de eficiência. Como é que se faz isso? Munindo estes jovens gestores agora formados com ferramentas modernas e dinâmicas de modo a que possamos melhorar a gestão das nossas empresas e assim aumentar a produtividade e tornar a economia mais dinâmica e melhor. TLS é uma porção mágica de gestão Na verdade, essa é a sigla, TLS T de teorias das restrições, Theory of Constraints, em inglês L de Lean E S para 6 Sigma Na verdade, TLS é a agregação de três ferramentas de gestão Uma vez o DLS é o Godrat, um físico que me prestou uma teoria de gestão que tem uma contribuição espetacular. Daí eu sempre dizer às aulas que a ciência é solidária e generosa. Então, Lean vem da Toyota e 6 Sigma da Rival As pessoas que fizeram essa formação, TLS, são elas maioritariamente estudantes recém formados Nós tivemos um processo de seleção dos candidatos Este processo iniciou na altura, em janeiro de 2020, com uma prova de acesso que nós realizamos E nesta prova, portanto, tivemos a participação de mais ou menos trezentos, trezentas pessoas Recordo-me de várias memórias, a partida e no final A partida, a recepção não foi aquela, jovens, ensinares, chegámos, nós nervosos E quero crer que os formandos também estavam nervosos Mas, no final, um dos formandos reconheceu Lembro-me do Dr. José João Armindo A partida, na primeira aula, Dr. José João Armindo estava com os escutadores E fez questão de não tirar as aulas todas Mas, no final, ele teve a humildade de reconhecer que, em princípio, não gostou da ideia de ser formado Em TLS, mas, durante o processo de formação da ação formativa, ele aprendeu, viu a importância E que estava até a usar o que aprendia na universidade onde leciona Ah, isso foi espetacular Foi uma experiência rica Esta formação de teoria das restrições é uma formação muito atual Principalmente na administração pública Em princípio, ao colher as primeiras matérias introdutórias Oferecemos alguma resistência Por causa deste elemento novo A administração pública E porque, também, as atribuições do Ministério da Economia e Planeamento Em primeira instância, nós entendemos que não fazia, não casava com o objetivo da formação Mas, no decorrer da mesma, nós fomos nos adaptando aos conceitos da formação E adaptando a nossa realidade É de suma importância Porque nos tira daqueles nossos hábitos velhos Nós já estamos ali estacionados e passamos a ver o mundo com outra visão Então, para mim, do meu ponto de vista, foi muito bom Ou seja, se nós tivermos várias formações em determinados períodos assim Que nos tragam valências novas É de aproveitar, é de tirar o maior valor A contratação de estrangeiros ou de expatriados Que muito apreciamos e acolhemos Porque, no fundo, eles têm este conhecimento diferenciado Que nós, em certa medida, não temos E que precisamos, cada vez mais, ter Mas eu acho que está a existir já aqui Uma maior aposta Naquilo que é a prata da carne Temos muitos jovens hoje que formaram-se Mas não têm essa experiência prática Porque não lhes é dada essa oportunidade E nós também temos estado a fazer esse trabalho Nós e na PEM, com as empresas É preciso que se promovam cada vez mais os estágios De fim de cursos, durante o curso Para que eles tenham este contato Esta experiência com a realidade E consigam aplicar aquilo que é o conhecimento que adquirem Na academia, com aquilo que se vive no dia a dia Este foi um projeto financiado pelos fundos do Banco Africano de Desenvolvimento O BAT Através daqui do projeto de capacitação institucional e desenvolvimento do setor privado Que, no fundo, gera esta linha de financiamento Que o BAT tem estado ao longo desses anos a disponibilizar para o governo de Angola No sentido de reforçar a capacidade institucional e desenvolver competências no setor privado Portanto, houve este concurso internacional, conforme já referi E a MBC foi uma das empresas que concorreu E que, por sinal, foi a empresa vencedora Daí nós temos trabalhado com isso A teoria das restrições é um mecanismo de gestão muito novo É muito atual E que a maior parte das organizações a nível mundial estão a aderir E com os meus colegas de gabinete Nós brincamos muito que o mentor desse projeto Mais para o futuro Se ele abraçar outros desafios Ele já tem as pessoas formadas na área que ele quer E muito facilmente ele poderia pedir os nossos serviços Ou nos escolher para trabalhar Porque ele já sabe que nós dominamos essa ferramenta E é bem possível que, mais daqui para frente Se nós já temos essa visão Os nossos olheiros já estão para o futuro É bem provável que se construam comunidades interessadas A trabalhar com essa ferramenta Eu acredito que com a criação da comunidade O tecido empresarial A nossa economia como um todo Com certeza se beneficiará E brevemente ouviremos Ouviremos aí que as coisas estão a andar Porque a TLS funciona mesmo Eu gostaria que eu fosse convidado A ser parte dessa comunidade Porque aí eu vou ainda aprender mais Porque nós só aprendemos um bocado Embora que nos permita já dominar algumas técnicas Mas claro que vamos aprender mais E como a TLS para nós veio para ficar Eu quero ser parte integrante desta comunidade É uma grande família E eu sinto-me parte desta família E depois da conclusão do projeto como tal Nós conversamos com os jovens que somos Abertamente E a minha mensagem foi clara De que não poderíamos deixar Que todo aquele investimento Em termos de reforço das nossas competências E das competências destes jovens Ficasse por aí Em Angola Já existe uma comunidade De especialistas em teorias de restrições Lean e 6 Sigma E espero que a comunidade Seja essa seara de atividade cognitiva E que consiga ajudar as empresas Não só a administração pública também As instituições E ajudar as pessoas A compreender como funciona um sistema Há muita dificuldade Na compreensão daquilo que é a operação de um sistema E essa comunidade congrega jovens Vindo de várias universidades Jovens formados aqui em Angola Jovens formados no estrangeiro Fazem parte desta comunidade Fazem parte desta congregação TLS Então espero que essa comunidade Atinga o tal objetivo Consiga apoiar Consiga cooperar e contribuir com o conhecimento que nos foi passado Este conhecimento especializado que hoje eles têm É preciso que se transmita também às empresas Para que não se perca o fogo E às vezes nós sentimos que Os grandes problemas de gestão Ou na gestão das empresas Estão na dispersão do fogo Ou está a fazer isso Ou está a fazer aquilo Ou quer fazer várias coisas ao mesmo tempo Então acaba por dificultar De que os problemas das empresas são os nossos problemas E o Inapemo foi criado para isso Para apoiar as empresas E quando se refere a apoio Tem que ser mesmo nas diversas fases Em que as empresas vivem Durante a sua existência Bem como também Criar aqui um ambiente propício Que fomente o surgimento de novas empresas De jovens empreendedores Então a nossa presença nas empresas Tem que ser constante E não se confunda aqui A presença com interferência É uma presença No sentido das empresas Poderem olhar para nós Como um verdadeiro apoio Um aliado Uma instituição que está aí Para acudir às nossas situações Mas também para nos poder orientar E direcionar Para a nossa expansão como empresa Porque às vezes As empresas também recorrem Aos serviços do Inapemo Já em situações difíceis Mas nós temos essa responsabilidade De apoiá-las De poder reestruturá-las De poder revitalizá-las Enfim Através dos vários instrumentos Mas queremos também Que as empresas olhem para o Inapemo Como uma escola Em que eu como empresário Conheço do negócio Mas que preciso de orientação Para expandir o meu negócio Quando nós fizemos uma formação O objetivo é ganhar conhecimento Munir-se de ferro Ferramentas para que a nossa empresa Tenha soluções para crescer E alcançar objetivos e metas Ao lado da gestão, teoria das restrições É um futuro promissório Porque algo que foi constatado Dentro e no percurso da nossa formação É uma restrição muito grande A nível da gestão interna Do nosso executivo É a falta de sinergias E a TLS fala muito sobre isso Quando as instituições Não trabalham de forma unida De forma sinérgica Muito facilmente surgirão restrições E são elementos de bloqueio Para o bom desenvolvimento socioeconômico De um próprio país Do corvo Diz-se que é o único animal Que tem a capacidade De ir atrás da águia E começar a incomodá-la E o que é que a águia faz? A águia não luta Não responde Porque ela sabe Que é muito mais forte Que o corvo Em vez disso A águia abre as suas asas reais E voa Vai subindo no seu Cada vez mais alto O corvo que se pendurou Nas costas Vai ficando cada vez Com menos oxigênio E eventualmente Acaba por cair E soltar a águia Esta é a mensagem Mais importante Que colhemos para nós A procura da excelência É o objetivo Dos gestores TLS É preciso gerir melhor As nossas empresas Para que o sucesso Esteja ao nosso alcance Não devemos estar preocupados Em gastar a nossa energia Com coisas menores Como os corvos Não devemos enfrentar Lutas desnecessárias Não vale a pena Se estivermos focados Em sermos melhores As coisas vão De certo acontecer Os corvos E as dificuldades Que vão surgindo Vão sair das nossas costas Porque elas Não vão aguentar Subir tão alto Lá Onde as empresas Angolanas Querem chegar Nesta formação Pode haver falhas Algumas coisas Podem não correr tão bem O mais importante Mas o mais importante É que nos mantenhamos Unidos E que utilizemos As ferramentas Que aprendemos agora Com esta formação Em TLS Hoje em dia O meu trabalho É TLS A minha gestão É TLS Eu falo TLS Então É bem provável O Instituto Angolano Da Juventude Em parceria com a Associação Angolana de Jovens Produtores Promoveu Uma conferência De incentivo Dirigida aos jovens Interessados No negócio Das aves Este é um assunto Que lhe vou contar Na segunda parte Do Magazine Semiar De hoje Fique aí desse lado Vamos agora ter Um rápido intervalo Música 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 Música